Olá, meu nome é Nuno Gomes, sou português, estive na Escola Alemana de Lisboa desde 1984 a 1993, ano no qual conclui a Habitua. Depois disso, licenciei-me no curso de Administração e Gestão de Empresas da Universidade Católica de Lisboa, em 1999, e para terminar a parte académica, ainda que hoje me sinta um lifelong learner, fiz um MBA, um Master of Business and Administration, pelo INSEAD, em 2003, em inglês, em França e em Singapura. Praticamente toda a minha carreira profissional foi em Consultoria de Gestão Estratégica, trabalho nisso desde o ano 2000, estive em três empresas, sendo agora sócio da Boston Consulting Group, baseado em São Paulo, no Brasil, e foco em temas de digital, tecnologia e telecomunicações. Ao longo da minha carreira, vivi em mais de dez países, em quatro continentes, incluindo na Alemanha. As minhas duas filhas, a Astra, de 14 anos, que nasceu em Madrid, e a Amelie, de 9 anos, que nasceu em São Paulo, já, estão na Escola Alemã de São Paulo, no Currículo Alemão. Influências da Escola Alemã de Lisboa foram fundamentais em vários aspectos para a minha vida. Buscar uma vida multicultural, eu vivi em mais de dez países diferentes, trabalhei em 23, editei 77. Acho que a abertura de espírito, que é necessária para se conseguir adaptar rapidamente a outras culturas, foi-me incutida na infância, durante a escola. Também a facilidade de aprender outros idiomas me leva a conseguir-me adaptar muito bem a empresas multinacionais e criar laços rapidamente com colegas dos mais diferentes cantos do mundo. O momento de recordação da Escola Alemã de Lisboa são muitos, e a esmagadora maioria deles, muito positivos. Guardo com carinho o primeiro dia de escola, a primeira vez que representei a escola em algum desporto, foram vários, futebol, basquete, bola e corrida. Também o próprio Habitua, que é uma experiência muito intensa, mas única também. Talvez o episódio mais inusitado foi no sexto ano, quando eu estava no COAG e eu era um dos personagens principais. A dois dias da apresentação, no ensaio geral, levei uma cabeçada no nariz, que me desfez o nariz em três sítios. Eu não podia ser operado, porque naquela época tinha que se andar por dois meses com uma máscara de gesso, que não dava jeito nenhum para a coreografia de um toureiro, que era o meu papel no coro. E tive de esperar a apresentação aos pais, dois dias depois, num dia de calor extremo em Lisboa, sem poder tomar água por conta da anestesia geral que ia levar, sair da apresentação, que correu muito bem, ir diretamente para o hospital e ser operado. Os meus desejos para a Escola Alma de Lisboa são os mais positivos possíveis. Desejo que a escola mantenha o seu padrão de excelência académica, que a tornou famosa há várias décadas atrás. Quero que os atuais alunos desfrutem do privilégio que é ter uma educação multicultural, como a que é oferecida na Escola Alma de Lisboa. E que os próximos alunos possam usufruir de uma educação de ponta, pautada pelos princípios de respeito pelo próximo e de alegria por uma aprendizagem robusta. E quem sabe, se um dia eu voltar a Portugal, que as minhas filhas possam transferir-se de uma escola alemã para outra a 10 mil quilómetros de distância.